Bem-vindos a segunda parte aqui do nosso Tutorial Combat, onde temos aí agora uma batalha entre os passes de Elite Trap e passes de Elite Hip Hop, beleza? E na primeira parte do vídeo aí eu deixei claro como você pode voltar e escolher o seu preferido. Então se você não viu a primeira parte, ela vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Vai lá ver a sua primeira parte, faz o desenho e vem aqui colorir, né? Porque essa coloração tá super bacana e eu vou mostrar certinho como eu deixei essa coloração aí pra vocês, beleza? Não esquece de dar uma ajuda aí, uma colaboração no canal com o seu gostei e um compartilhamento também, certo? Vamos lá ao nosso tutorial. Galera, eu vou fazer o seguinte, pra deixar bom pra vocês aqui, eu vou colorir eles separados, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o marrom, mas eu vou usar só na parte do Trap Chavoso e o rosa claro depois pra fazer a parte do preenchimento da pele, beleza? Então vamos lá. Vai ter aqui também nessa parte do cabelo dele um pouco do marrom, embora a gente vai ter que passar um preto por cima depois, né? Pra deixar um pouco mais escurecido esse marrom. Então é só você acompanhar que você vai ver as sombras certinhas. Primeiro eu vou pintar o Trap Chavoso do passe aí do Trap, beleza? Vou aproveitar logo essa parte aqui, ó. Já temos todo o sombreamento, tá? Do personagem. Esse sombreamento já tá legal. Eu vou fazer só um pouquinho ainda na testa, mas eu já vou fazer um preenchimento aqui nele, beleza? Essa parte do brinco aqui, ó, que é de amarelo e é a única parte de amarelo que vai aparecer nele, então já vou deixar preenchido. Agora eu vou só fazer um sombreamentozinho legal aqui na testa, pra deixar bacana aí. Como eu disse, é só vim com o rosa claro. Primeiro nós vamos passar por cima do marrom também, ó, do sombreamento, que ele já vai ficar rosado. E depois, na partezinha restante aqui do desenho. Agora, antes de mais nada, vamos vir com o preto. Primeiro, nessas partes mais baixas do cabelo, nós vamos fazer assim, ó, vários tracinhos, né, pra simular uns fios. Que essa parte de baixo, ela é bem escurecida, né? E depois vai ter as outras cores aí na parte do cabelo. Você pode fazer um pouquinho mais acima também, em alguns pontos, tá? Mas não enche muito, beleza? O que você vai encher mais é só na parte de baixo mesmo. E depois eu vou fazer um, uma base aqui, ó, por cima desse marrom também. Beleza, eu já vou fazer logo agora. Em seguida eu vou continuar com a parte do cabelo. E fazer um detalhe no olho também com o preto. Como eu fiz essa base com o preto, eu vou fazer o restante com o marrom. Eu posso passar por cima do preto também. Só pra deixar o olho dele com um castanho escuro, né, bem legal. Beleza? E veja que eu deixei só uma bolinha branca, né, pra representar um brilho no olho aí que vai ficar bem bacana também. Essa parte aqui, ó, do casaco dele, nós vamos fazer com azul escuro, tá? No meu caso eu vou usar azul real. E veja que eu já fiz uma base com o preto, né? Essa base é pra deixar uma parte mais escurecida, né, ó. Que a gente vai precisar dessa parte mais escurecida. E depois, partezinha a mais que a gente deixou em branco, né? É só passar, ó, que já vai dar a diferença nas duas cores. Beleza? Então eu vou fazer o preenchimento de toda essa partezinha aqui. Esse canto, ele é branco, tá? É uma parte branca da roupa. Então a gente não vai precisar colorir. Além de que eu vou usar esse azul também pra fazer alguns efeitos aqui, ó, na parte do cabelo dele. Beleza? Então vamos acompanhar aí. Pronto, depois que você fez todos os efeitos, né, a parte da coloração aqui, é só vir com uma cor chamada carminha, ó, ela é muito parecida com o roxo. E fazer o preenchimento total agora dessa parte do cabelo dele pra terminar a parte do trepe chavoso. Lembrando que você tem que deixar as partezinhas azuis, tá? Não passa por cima da parte azul, senão vai ficar estranho. Beleza, a parte do trepe tá feita, ó. Já tá todo finalizado e essas foram as cores dele. Agora vamos para o hip hop. E é o seguinte, primeiro, nós vamos começar com o preto que ele vai ter em tudo aqui praticamente, tá? Até na parte da pele do personagem, já que a pele é pele escura, né? Então vamos fazer aí, ó, um sombreamento com o preto, tá? Agora faz só uma base, cara. Tem que passar de leve mesmo, beleza? Ó, bem de leve, certo? Pra deixar como uma base só, beleza? Então eu vou fazer isso e em seguida eu vou fazer um preenchimento em todas as outras partes que vão ser pretas no desenho. Por exemplo, essa parte do boné, só que eu vou deixar como um sombreamento, porque eu vou vir com cinza depois e dar o efeito de iluminação, certo? Então é só vocês olharem aí e acompanhar certinho. Somente essa parte eu acho que eu vou preenchê-la toda logo de uma vez, mas se eu deixar algum sombreamento vai ser só em alguns cantos, beleza? Então vamos lá. Pronto, galera, ó, toda a parte de preto já tá feito no desenho, tá? Já fiz toda a parte aí deixando sombreamento, né, luz e sombra. E tem um sombreamento na parte da pele dele também, beleza? Eu só não fiz nada na parte que vai ser rosa da camisa e na parte da corrente também, que a gente vai trabalhar com outras cores aí pra deixar os efeitos dela. Agora eu vou vir com o cinza escuro e vou fazer um preenchimento aqui, ó, dessas partezinhas de preto aqui do desenho que eu deixei brancas, né? E vou misturar com essa outra parte da sombra aqui que eu fiz também, que já vai ficar uma coloração bem bacana. Então vai ser na parte do boné e aqui na parte do lenço dele também. Pronto, tá aí, ó, tudo o efeito de preto feito, né, tudo certinho. Agora vamos ir com o marrom pra fazer o preenchimento da pele dele. Então nós já temos a base de preto. Dentro dessa base de preto você vai fazer, é, você vai passar um pouquinho forte, tá? Pode forçar um pouquinho que vai ficar um sombreamento legal aí. Vai ficar bem bacana. E na partezinha que a gente deixou em branco no desenho, aí você vai passar um pouquinho mais fraco o marrom, beleza? Pra deixar aquela coisa de luz e sombra no desenho, ó. Vai ficar uma coisinha bem bacana, certo? E uma outra coisa aqui também, né, pra quem tem essa cor, quem não tem vai deixar assim, beleza? E pra quem tem aqui a cor areia, você vai passar por cima dessa parte do marrom, ó, partezinha mais branca, tá vendo? A parte escurecida não precisa, só precisa essa partezinha de fora, ó, que ele já vai dar uma tonalidade um pouquinho diferente e já vai deixar mais legal, né, ó, mais bacana aqui a nossa coloração, beleza? Então vamos lá. Olha só como ficou massa, né, a coloração. Agora eu vou pegar o amarelo, ó. Já fiz uns efeitos com marrom nessa parte, onde vai ser dourado na corrente e na parte amarelada do chapéu dele também, ó. Que é só fazer um preenchimento básico, beleza? Agora aqui nessa parte da camisa dele, como mostra só um pedacinho, ó, eu vou pegar aqui, ó, rosa chiclete, beleza? E fazer um preenchimento apenas. Você pode voltar com cinza e fazer um leve sombreado aqui na parte do olho, mas não força muito, tá? Só na parte de cima também. Dos dois, né? Pronto, agora que a gente acabou, vamos vir com as canetinhas posca, né, ó, que é essa canetinha branca. Você pode usar uma caneta gel branca também, tá? Ela vem de papelarias, caneta gel branca. E você pode usar também corretivo escolar, né, fazendo os desenhos aqui com palito e tal. Enfim, usa a sua criatividade aí, beleza? Bom, então como eu disse no vídeo de desenho, né, você pode desenhar primeiro, faz todo o preenchimento deixando o espaçamento vago, certo? Então com essa canetinha eu vou fazer todos os efeitoszinhos agora aqui e os desenhos simples que tem aqui, beleza? Tchau, tchau, tchau! E pra finalizar eu vou fazer só uns efeitoszinhos aqui, ó, por fora, tá? De cada um lado com uma cor diferente. Você pode fazer com qualquer cor, beleza? E como vocês viram, olha só como ficou bacana o efeito usando essas canetinhas, certo? Dá pra fazer com um corretivo e dá pra fazer com caneta gel branca, beleza? Então, faz aqui só pra terminar o nosso desenho. E aí, galera, mais um Tutorial Combat pra vocês, beleza? Se você não viu a primeira parte, vai lá, vê a parte do desenho, tá? Deixa aquele like aí maneiro, beleza? Pra dar uma força e ajuda os dois vídeos. Todos os vídeos que você vê aqui no canal, velho. É a única coisa que eu peço pra vocês é que deixem um gostei aí pra ajudar o canal, beleza? Então, valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.